Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal, o canal DG Explica. E nesse vídeo eu vou mostrar aqui alguns problemas que vem acontecendo com o smartwatch W46. Qual seria esse problema aí, DG? Seria o problema de conexão, né? O W46, segundo algumas pessoas têm me relatado, ele tem perdido a conexão com o aplicativo FitCloud Pro. Então, vou passar para vocês aqui algumas dicas e informações sobre isso aí, como que a gente vai tentar resolver esse problema aí, tá bom? Antes de iniciar o vídeo, eu quero fazer algumas observações em relação à conexão de smartwatch a aplicativos, em geral, tá? No caso aqui eu vou utilizar o W46, porque tem muita gente, inclusive no meu canal aqui colocando comentários, dizendo que está perdendo a conexão, que não consegue fazer a reconexão. Bom, vou mostrar para vocês aqui uma forma de a gente tentar amenizar esse problema aí, tranquilo? Bom, galera, esse aqui é um tipo de vídeo muito importante, porque vai ajudar muita gente que está com esse problema aí, tanto com esse ou outro modelo de smartwatch. Então, eu peço para você se inscrever aqui no nosso canal, é muito importante a sua inscrição, ativar o sininho para receber todas as notificações, e, claro, deixar o like para que o YouTube recomende esse vídeo aí para outras pessoas, para o YouTube entender que você gostou desse vídeo. Então, muita gente assiste e não deixa o like. Então, deixa o like aí para dar uma força para a gente e também ajudar outras pessoas, tranquilo? Bom, pessoal, algumas observações aqui que a gente deve fazer. Aqui a gente tem dois aparelhos, de um lado um smartwatch, do outro um celular. Inclusive, eu vou fazer a conexão no iOS e depois também vou fazer no Android, tá? Porque tem pessoas com problema no iPhone, tem gente com problema com Samsung e etc. Então, a gente tem aqui dois aparelhos, tá bom? Então, não necessariamente o problema vai estar sempre no smartwatch. O problema também pode estar no seu telefone, necessariamente no Bluetooth, né? Já peguei muito celular aí com problemas no Bluetooth. Então, vou falar aqui como eu ajo com os meus clientes, tá? A gente tem uma loja, a gente vende esse produto aqui para todo o Brasil. Você deve explicar para o seu cliente que a conexão Bluetooth não é uma conexão perfeita. Pode haver falhas, tá bom? Por que eu falo isso? Tem muita gente que é leigo aí, pessoal. Tem gente que não entende nada ou entende pouco de conexão de smartwatch. Tem gente que acha que deixando o celular em casa vai continuar recebendo notificações. Então, quando a gente vai fazer a venda, é preciso explicar para o cliente como que é feita a conexão, como que é feito para você receber notificações, como que você deve proceder aqui para ficar conectado, tá bom? Tem muita gente que não sabe. Tem muita gente que fala mentira para o cliente, dizendo que vai deixar o celular em casa e vai receber notificações. E aí a pessoa fica iludida e depois vai querer te cobrar. Inclusive, tem uma pessoa que me mandou uma mensagem aqui no canal, né? Falando que estava com esse problema. O cliente estava passando por dificuldade de conexão, toda hora estava desconectando, não sabia se o problema era no celular, se o problema era no smart. Então, será que essa pessoa explicou para o seu cliente como que funciona a conexão? Então, a gente vai tentar aqui amenizar esse problema. Segundo ponto que eu queria falar com vocês. Pessoal, tem certas coisas que não tem conserto, tá? Como isso aqui, por exemplo. A gente não vai aqui criar uma fórmula mágica, tá bom? A gente vai aqui tentar amenizar e solucionar um problema, tá? De alguma forma. Então, qual que vai ser essa fórmula? Vamos lá. Começando aqui do zero. Baixei o aplicativo. Dei todas as permissões que eu devo dar, tá? Não pode deixar de dar nenhuma permissão. Isso é muito importante. Tem gente que esquece isso aí, tá bom? Liguei o Bluetooth do meu celular. Internet. No caso aqui, a localização do iPhone já está ativada automaticamente. No caso do W46, é bem fácil de eu ver se ele está conectado. Tocando para baixo aqui, ó, aparece esse corte vermelho. O que significa que ele não está conectado. Então, qual que é o procedimento aqui agora? Estou no aplicativo. Eu vou clicar aqui em dispositivo. Eu vou adicionar. Ele vai aqui procurar o smartwatch, tá bom? Ó, achou ali o W46. Eu vou clicar, tá bom? Vocês podem ver que é bem tranquilo, tá? Ó, vai pedir aqui alguns segundos. Ó, o iPhone, ele pediu aqui para emparelhar. Eu emparelhei. Eu vou permitir o acesso para me receber notificações. Aqui a gente não vai tratar de notificações não, tá, pessoal? Tem vídeo aqui no canal. Inclusive, eu vou deixar aqui no card ou abaixo dos comentários fixados aí. Por que que vocês não estão recebendo notificações? Então, se vocês quiserem um vídeo específico, por isso aí, só assistir o vídeo aqui. É mais para manter a conexão. Então, vocês podem ver que já apareceu ali conectado, ó. E olha que ficou cinza aqui, onde tinha aquele corte vermelho, ok? Então, ou seja, ele está conectado aqui no meu iPhone, tá? Ah, como que eu sei que ele está conectado? Muito simples, galera. Eu venho aqui embaixo, ó. Eu tenho aqui, ó, procurar relógio, ó. Eu clico ali, ó, o relógio vai ficar vibrando. Então, ou seja, conexão aqui está ok, beleza? Bom, o que que vem acontecendo, né? A pessoa conectou, tudo certo, mas por algum motivo houve uma desconexão. Por que que pode haver essa desconexão? Vários motivos, tá, pessoal? Dentre eles, a pessoa afastar o smart do celular por mais de 10 metros, por causa que colocou, às vezes, dentro de uma bolsa, por que deu um reset, por que mexeu em alguma coisa. E aí, pode haver a desconexão, tá bom? Bom, galera, notem aqui que eu afastei o celular aqui de mim, né? No caso do smartwatch, por uma distância de 15 metros. Então, vocês podem ver aqui, ó, que ele desconectou automaticamente. Então, ó, já apareceu ali o corte vermelho, né? Normalmente, né, quando a gente aproxima o celular do smart, ele teria que fazer uma conexão, né? O Bluetooth aqui do W46 é 5.0. É um bom Bluetooth? É sim. Dá uma estabilidade? Dá. Mas nem sempre vai haver uma conexão automática. Então, vocês vão ver aqui que eu vou aproximar novamente o telefone, e pode ou não haver a conexão. Vocês vão ver aqui agora. Bom, pessoal, olha aqui, ó. Estou aproximando o celular novamente. Aqui no aplicativo consta que está conectado. E aqui houve a conexão automática. Ou seja, eu não vou precisar vir aqui no aplicativo e fazer a conexão manualmente. Então, só de aproximar os dois aqui, já houve a conexão. Então, é preciso você falar para o seu cliente aí o seguinte. Caso você leve o celular ou o smart para longe aqui um do outro, ele vai haver uma desconexão. E quando você aproximar novamente, pode ser que haja ou não a conexão automática. Houve? Ok. Tranquilo. Não houve. O que vocês vão poder fazer aqui, tá? Existem alguns procedimentos. Eu vou simular aqui, como se não tivesse tido, melhor dizendo, a conexão automática. Então, eu vou desvincular aqui. A gente tem que desvincular do aplicativo. E aqui em Bluetooth, tá? A gente tem que desligar. Mas, porém, vou mostrar para vocês aqui, ó. Que quando a gente vem aqui, ele está conectado ainda, lá, ó. Então, eu vou ter que esquecer o dispositivo. Então, não conectou. Dispareia do aplicativo, se já não estiver. E venha no Bluetooth e esqueça o dispositivo. Beleza. Olha aqui, ó. Desconectou. Ah, não quer conectar de jeito nenhum, tal. Galera, fácil. Vem aqui no Bluetooth, no menu, lá, dizendo do Smart. Procura aqui por sistema e dá um reset nele. Redefinição de fábrica. Vai clicar aqui, ó. E você vai dar um reset. Ele vai desligar e ligar automaticamente, tá? Isso aqui é uma das coisas que podem resolver o problema aí da conexão mais rápido. Então, aqui, ó. Já dei o reset. Beleza? Vou voltar lá no aplicativo novamente, tá? Lembrando, localização, Bluetooth e a internet devem estar ligados. Aqui no caso do iPhone, não precisa localização. E aí eu vou, novamente, adicionar o dispositivo, tá? Ó, você pode ver ali que ele ainda não está conectado. Eu vou clicar, ó. E, geralmente, o iPhone é bem mais enjoado, tá? E que eu sempre falo, nem sempre o problema vai estar no smartwatch. Smartwatch, pode realmente estar aqui, ó. No celular. Vocês vejam, ó. Deu problema. Então, repete a operação novamente. Se não deu, dá outro reset no smart. Desinstala ou instala novamente o aplicativo. Ó, agora vai dar. Pediu ali pra emparelhar. Tá, ok. Eu vou permitir que ele acesse as notificações do iPhone. Tudo ok. E agora eu posso, novamente, utilizar o smartwatch. Ah, quero saber se está conectado. Simples. Toca a tela pra baixo. Tá cinza. Ok. Quero ter certeza que está conectado. Eu venho aqui, ó. Procurar relógio. Então, prova que está conectado no iPhone. Bom, galera. Agora vamos fazer aqui do Android a conexão ao W46. Mesmo procedimento. Fit Cloud Pro, né? A gente vai ligar Bluetooth. Localização internet do celular. No caso aqui é um Motorola bem antigo. A localização já é automática. Eu vou adicionar aqui o dispositivo. Vejam que ele vai procurar. E ele não vai encontrar. Eu já desconectei aqui do aplicativo Fit Cloud no iPhone. Vocês podem ver que já está desconectado do aplicativo. E mesmo assim, ele não vai encontrar. Por quê? Vocês podem ver aqui, ó. Que ele está constando como conectado no iPhone. Mesmo eu... É... Estando feita a desconexão ao aplicativo. Então, eu posso ficar aqui tentando. Então, muita gente fica aí tentando. Tentando. Ah, não está dando certo. O smart está com defeito. Está com problema. Calma, galera. Explique para o seu cliente qual que é o procedimento correto. No caso do iPhone, você fez a conexão. Você tem que fazer o dispareamento também aqui no Bluetooth. Vocês podem ver aqui, ó. Bluetooth, né? Eu clico aqui. E ele está, ó. Conectado ali. Então, eu tenho que vir aqui e esquecer o dispositivo. Então, isso vai servir para você esquecer o dispositivo para tentar fazer a reconexão aqui no iPhone. E também em outro celular. Ah, que é o caso aqui que a gente vai fazer agora. Então, agora eu vou fazer de novo a reconexão aqui para o Android, né? Que a maioria das pessoas geralmente está com essa dúvida aí. E não necessariamente vai dar certo da primeira vez. Às vezes pode dar errado. Você vai tentar novamente. Já apareceu ali. Vou conectar. Vamos ver se vai dar certinho. Então, pessoal, tenha calma. Explique para os seus clientes aí os possíveis problemas que podem estar acontecendo. Às vezes um simples reset pode dar certo. Só de você reiniciar o seu celular vai dar certo. Já constou ali conectado. Eu venho aqui. Deixa eu só trocar o menuzinho aqui, ó. Já está conectado, ó. Já constou ali conectado. Deixa eu trocar o menu aqui para facilitar. E já posso fazer, né? As configurações normalmente. Tá, beleza. Agora vamos esquecer aqui o iPhone. Agora o papo aqui é com o Android, né? O sistema é até mais fácil aí de conectar. ADG, mas tem muito cliente, né? Eu estou tendo dificuldade aqui com a conexão. Eu despariei aqui, né? Desconectei, desliguei o Bluetooth do meu celular e não conectou mais. Galera, mesmo procedimento. Mesmo procedimento, ó. Desligou o Bluetooth aqui do seu celular, né? Ele vai desconectar. Desconectou. Ok. Beleza. Ligou novamente. Normalmente, se ele não encontrar, vocês vão fazer o mesmo procedimento que a gente fez com o iPhone, tá? Simples assim. Não tem dificuldade, ó. Vamos ver se vai conectar. Se não conectar automaticamente, ó. Conectou automaticamente. Beleza. Ah, caso não tenha conectado, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui no menu, tá? Configurações, sistema e dar um reset no smartwatch. Simples assim. Não funcionou? Vem aqui no Bluetooth do seu celular, tá? Procura se tá conectado. Esquece o dispositivo. Reinicia o seu celular, tá? Desinstala e instala o aplicativo novamente. E aí sim, ele vai funcionar tranquilamente. Ó, vou colocar aqui pra encontrar o smartwatch. Conectado, sincronizado com sucesso. Galera, não tem erro. Como eu falei pra vocês, né? Falando aqui de vendedor. Explique seus clientes aí qual a forma correta de conexão. Não minta pra eles, tá? Trabalha com a verdade. Tem gente que vende um smartwatch com esse aqui e promete que vai fazer coisas do iPod. Não é assim. É um Bluetooth 5.0, vai ajudar muito na conexão. Mas a conexão Bluetooth a gente sabe que ela não é perfeita. Então explique pro seu cliente como eu faço aqui pros meus. Porque o que é combinado não sai caro. Você tá pagando aqui um preço bem baixo pros smartwatches que é muito bom. Mas claro, podem haver sim alguns problemas. Mas tem como resolver. Tá? Ou pelo menos amenizar essa situação aí. Tranquilo? Beleza? Bom pessoal, espero ter ajudado aí de alguma forma as milhares de pessoas que estão com problema aqui de conexão no W46 e também em outros smartwatches. Isso aqui é um problema de muitos smartwatches. Mas o procedimento básico é sempre o mesmo. Dá um reset, desinstala, instala de novo o aplicativo. Tranquilo? Se tiver mais alguma dúvida, pode deixar nos comentários abaixo aí deste vídeo. Beleza? Tranquilão? Então, conta aí com a sua inscrição aqui no nosso canal. É um canal que procura sempre ajudar as pessoas. Eu não sou o dono da verdade, mas procuro aprender e ajudar as pessoas de alguma forma. Ativa o sininho pra receber as notificações, tá bom? E deixa o like pro YouTube recomendar esse vídeo aí. YouTube, entender que você gostou desse vídeo, que foi um vídeo interessante pra você aí. Beleza? Tranquilo? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu e tchau.